Ah, eu vou gostar Gostei Olá, bom, hoje é o dia sagrado de procurar Minecraft no Clip Jogos novamente Ver quais as inovações que os doidos conseguiram fazer em um ano Ou só buscar inspirações de pesadelos mesmo Vamos analisar as coisas, é... É hoje e as coisas vão ser complicadas Minha tá tranquila A minha também tá tranquila, deve É, eles só vão assistir as coisas que vão acontecendo comigo Botei 50 jogos aleatório para abrir nessa coisa Que minha RAM já tá a mil grau de tanta aba aberta Mano, porra de Minecraft esse New game, new game, da new game, velho Criativo, vê se tem criativo Nossa, tem criativo Mano, é bem feito, Aline, é bem feito o jogo É, mano, por incrível que pareça, é muito bem feito, ó Aperta a Dona, é algo Pra quem não sabe o que é que... Ai, é o Terraria de Minecraft Ai, é muito legal, olha que legal Ah, não, mano, é ruim, velho, é ruim, é ruim Não é não O desgraça aí do Zati, você está vendo uma cópia de Minecraft em versão joguinho de navegador Pedir muito mais que isso já é demais, né? Deca que... Não, no criativo tá legal, imagina no Sobrevivência Aline, é Terraria ali Mas, você para de estrupar a vaga, mano Cala a boca, desgraça Isso é método primitivo de sobrevivência Mesmo estando no criativo, eu preciso de comida, né? Mano e bloco, meu Deus Olha a imagem de fundo, é? Ah, se movimenta e tudo Isso até que poderia ser o Minecraft 3.25 sem problemas Caraca! Nossa, super bem feito É bem feito Porra, os caras perdem muito tempo fazendo isso daí, né? Eita, palmeiras no Minecraft Será essa a próxima nova atualização? Minecraft 1.935 vai ter palmeiras Confiem em mim Aí, agora vamos ver aqui o que acontece Se eu sair cavando um buraco Será que o jogo vai crashar até não dar mais? Ou então volto no mesmo lugar mesmo? Oxe! Ah, pelo menos eles pensaram nesse detalhe 2 FPS Esse aí era o Master 2014 Meu PC aí, ó Você lembra do Master gravando 2015, Aline? Aham O vídeo dele... Era tipo 10 FPS os vídeos do Master Eu lembro disso daí, hein, Master? O Anacupa não é minha por ter começado o canal no notebook de 20 conto Mas pelos vistos ainda não melhorei muita coisa Somente um PC da NASA para rodar esse jogo aqui O Master tá apaixonado, né? No Terraro Acho que o Master vai gravar Terraro agora É bom, gente, não sei Se vocês sabem Mas o Edozati tem meio que um transtorno mental com esse tipo de jogos Porque há um tempinho Atrás ele conheceu uma menina num jogo desse estilo E um dia ele conseguiu marcar um encontro com ela na vida real Mas quando chegou a hora O Edozati só viu um velho de 50 anos E 2 metros de altura Se aproximando dele Que ele correu pela vida dele do lugar E prometeu nunca mais jogar esses jogos assim Ah não, ah não, ah não, Master Ah, e aquele jogo da bolinha? Música do Mario Aê, Master, vamo lá, fi Eu jogava um jogo assim no tempo que eu tinha aquele tijolão Falta só um, porra É, gente, minha meta de vida era zerar esse jogo Eu vou ter pesadelos com esse dedo Ah não, ah não O que eu estou fazendo da vida, galera? Por favor, não usem drogas Você tem que juntar certa quantidade de... O zumbi, o zumbi ali embaixo O zumbi ali embaixo Aí, troca com Enderman Ah, é Candy Crush Ah, tem que juntar Cada vez que eu abro um jogo nessa coisa Estou achando que eu acabo cavando pra The Web Em vez de jogos de Minecraft Eu cuidava do meu Paul como se fosse meu filho E eu ficava falando com ele E ela ficava falando com um boneco animado Como se fosse o filho dela Ah, pelo menos não era a única Ah, não tenho vida pra isso Essa jossa aí não carrega não? Tá travada no 47? É tipo o seu coração, não tem nada É, o Edozat fala tanta bosta que o jogo já nem quer carregar mais Você não quis ser minha web namorada? O desgraça não sobrou dolinhos para contratar os serviços dela A culpa não é minha Ah, não, essa é melhor que o Terraria É pelo que eu consegui entender até aqui O objetivo é fazer um caminho até a minha casa E depois construir proteção Só que há um problema nessa brincadeira toda Pois teve estar dormindo de dia Isso é ilegal Porra, é planta versus zumbis, mano É tipo isso Mate zumbis e esqueletos no Minecraft para ganhar tijolos Perfeito Isso daí nem Minecraft é, né? Boitinho, reditinho, eloitinho Vamos, bloitinho É, reditinho é melhor Master, isso é pior que Roblox É, já estou chegando naquele nível em que o jogo é cópia de Minecraft Mas já não tem nada a ver com o Minecraft de tanta bosta que já foi adicionada Ô gente, tem vídeo lá no meu canal que o Master mostrou a voz dele Meu vídeo é melhor, beijos e abraços, meu lindo Tem blaze de funk no meu canal O desgraça, vamos analisar o jogo Eu tô me arrepiando Eu tô me perguntando, será que existe alguém que fica jogando essas coisas? Provavelmente Ah, tem muita criança, né, lindo? Porque não tem, não tem o mais, né? Né, esse jogo parece ser daqueles complicados em que precisamos raspar a imagem E descobrir qual é o nome do boneco Pela minha inteligência do outro nível, eu diria que isso é um gato É um gato Ah, foi quase perto Tá, o que tá errado? A espada A galinha voando Mas a galinha não tá errado A galinha voa A galinha voa Ali o coelho, o coelho embaixo Exatamente A boca do clipe O olho do Steve O bicho lá embaixo O olho do Steve, o olho do Steve O cachorro Mano, dá pra ver claramente o que tá de errado aí Já acabou É né Que merda Esperamos o jogo Eita verdade galera, olhem as horas Chegou a hora de eu ir cavar um buraco Então já vou ficando por aqui Enquanto vocês deixam o like Se gostaram, inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito E só mais uma coisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau